Tua dor e agonia Ninguém sabe ou pode ver, dói mais se aparecer E cada dúvida que está no medo O crime te coloca de joelho Ele vem, Ele vem Tua dor e sofrimento Deus entende o teu poder Ele vem, Ele vem Acredite, Ele é fiel E vê tudo lá no céu Quem pegou? Deus meu A gente falha, a gente peca, sente dor e quase quebra Mas tem forças pra vencer quando sabem que Ele vem E cada um dos elos que te prende Vai quebrando e você fica free Ele vem, Ele vem Tua dor e sofrimento Deus entende o teu poder Ele vem, Ele vem Acredite, Ele é fiel E vê tudo lá no céu Deus vem, Ele vem Deus vem, Ele vem Se você foi abandonado Se você foi injustiçado Ele acolhe o quebrantado Cada lágrima Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem Tua dor e sofrimento Deus entende o teu poder Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem 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 Obrigado.